O presidente da Casa de Leis, deputado Paulo Corrêa, recebeu durante a sessão plenária o procurador-geral do Ministério Público, Alexandre Magno Lacerda, que fez uso da palavra para explanar sobre a importância do projeto de lei que visa a paridade entre os poderes. Considerando o aumento de número de cargos desembargador que foi aprovado semana passada pela Assembleia Legislativa, é necessário que nós ampliemos o número de procuradores de justiça porque eles atuam junto ao Tribunal de Justiça, não são os promotores, são os procuradores de justiça. Então, por uma disposição da Constituição Federal, Constituição do Estado de Mato Grosso do Sul e decisões do Supremo Tribunal Federal, a paridade tem que ser feita. Então, nesse sentido que eu trouxe o projeto para a Assembleia Legislativa, que será suportado dentro do orçamento já previsto dentro do Ministério Público. O projeto foi entregue para Leymes na semana anterior e por acordo de lideranças tramita em regime de urgência e deverá ser votado até o dia 11 de novembro, conforme acordo de lideranças. Nós vamos fazer um acordo de líderes. Projeto de lei complementar 5 barra 2021. As datas. Terça-feira, prazo para apresentação de emendas, primeira discussão e votação. Distribuição de proposição para a Comissão de Constituição, Justiça e da Ação. 10h11, amanhã, quarta-feira, 8h da manhã. Reunião para a emissão e votação do parecer da CCJR. 9h, sessão ordinária, primeira discussão e votação em plenário. Até as 14h, prazo para apresentação de emendas antes da segunda discussão e votação. Dia 11, quinta-feira, até as 8h, emissões de relatórios e pareceres de comissão de mérito. 9h, sessão ordinária, segunda discussão e votação em plenário. 10h, sessão extraordinária para a redação final e expedição de autógrafo. De acordo com o procurador-geral do MP, o impacto na folha de pagamento já está no orçamento do órgão. Ele também destacou que com a ampliação de 35 para 37, o número de membros nessa função, os processos deverão ganhar agilidade. Por mais que você invista em tecnologia, avanço, inteligência artificial, que o Ministério Público de Mato Grosso do Sul hoje é referência nacional, ainda o elemento humano é necessário. Não tem como fugir da decisão e entregar para uma máquina. Então, eu preciso de pessoas. Considerando a ampliação no tribunal, é necessária ampliação também no Ministério Público. Nesse sentido, é uma justiça mais rápida e mais salary, se você tem mais pessoas para decidir. Nesse sentido, é uma justiça mais rápida e mais rápida e mais rápida e mais rápida.